Essa aqui, já passando agora quando o mar baixa, né, assim, apesar que eu uso ela, às vezes, até quase um metro, um metrão de ônibus, eu já usei essa prancha, está até mais velhinha, mas, assim, acho que o incrível dessas pranchas de hipóxia é isso, assim, a durabilidade dessas pranchas é fenomenal, e é uma 5x5, uso ela quadriquilha, se chama Return Up Pjama, já tem alguns anos que eu uso essas pranchas, acho que essa é a terceira que eu tenho dessa aqui, e é uma opção que eu uso, assim, quando o mar tá pequena, ela é super performance, assim, pra um aéreo, rabitada, tubo, uso, já usei, já testei ela e mara um pouco maior, assim, funciona também, mas aí quando tem, assim, meio metrinho a um metrão, assim, essa pranchinha funciona, já, já amaguei, já comei, assim, tem pranchas, assim, que eu gosto muito, eu não tenho muitas pranchas, mas, é, as que eu tenho, assim, eu uso bastante, uso todas as pranchas que eu tenho, e, assim, já tem até um, é considerável, mas, assim, são pranchas que são boas, assim, então, eu entroço de trocar muito essas pranchas, e eu sempre uso a quadriquilha, já testei ela várias vezes, até a triquilha, é pra tentar dar uma chance pra triquilha, mas, por alguma razão, eu gosto do flow da, da, da quadriquilha, da velocidade, da forma que ela vira, é, então, é uma pranchinha incrível, eu adoro essa pranchinha. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.